E no vídeo de hoje, pessoal, vamos conferir a gameplay de O Pesadelo em Squidville. Vambora. Ei, SpongeBob, acorde. Precisamos encontrar o Lula Molusco. Já está escuro. E aí, Patrick? Eu devo ter dormido. Vamos bater em algumas portas para descobrir onde ele está. Clica com o botão direito para bater na porta. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Olá, você viu o Lula Molusco? Pelo jeito, ninguém viu. Onde você está vendo esse barulho? Ah, o barulho é quando eu ando. Tem algo no chão aqui, ó. Não, só um mato mesmo. Alguém? Parece que não. Aqui. Alguém? Não. Eu vou ter que sair batendo de porta em porta? Onde está todo mundo? Eu também queria saber, Patrick. Você é o Patrick ou é o Potrick? Conta para mim o que você é, meu querido. Eu, então, estou controlando aqui o Bob Esponja, né, pessoal? Pela fala do nosso amiguinho ali, deu para ficar o Bob Esponja. E aí, estou aqui com o meu amigo Patrick. Estamos procurando o Lula Molusco, porque ele está desaparecido. Tadinho dele. Você ouviu isso? Ouviu o quê? Não ouvi nada não, cara. Do que você está falando? Enfim. Está mó escuro aqui, pessoal, em Squidville. Ó, tem uma fumaceira saindo dali, ó. Eu não sei se eu vou batendo de porta em porta. Eu acho que não vai acontecer nada. Eu vou procurar por coisas diferentes pelo mapa, né? Como, por exemplo, uma fogueira que tem aqui, ó. Eu acho que é algum item aqui, mas não é nada. Patrick, onde está você? Essa casa aqui, ó. Hum, peraí. O cara voador com o Reef Blower bateu. É aqui, ó. Ninguém abre. Isso parece que não está funcionando. Pelo menos aqui está mais iluminado, né? Cadê o Patrick? Patrick? Meu Deus do céu. Cadê o Patrick? Eu vou retornar pelo caminho de onde eu vim. Meu, agora estou ficando com medo. Eu perdi... O que é isso aqui? Aqui é o Lula Molusco, cara. Ele entrou aqui, meu. Patrick, cadê você? Ah, eu tenho uma lanterna. Obrigado. Clicar com o botão direito. Era só eu ler a ajuda do game, né? Prestar atenção nos controles. Aí eu saberia que eu tenho uma lanterna. Agora, perdi o meu amigo Patrick. Perdi o meu amigo Lula Molusco. Não acho mais ninguém aqui, ó. O final da... Da Squid View. Não podemos ir sem o Squidward. Sem o Patrick. Quer dizer, sem o Lula Molusco. E sem o Patrick também, né? Da próxima vez que eu encontrar meu amigo Patrick, eu não vou deixar ele ficar longe de mim, não. Opa! Eu vi o Lula Molusco ali, ó. Ali ele, ó. Lula Molusco! Como é que você passa por dentro dos prédios, meu querido? Como é que você faz isso? Impressão minha ou tem alguma coisa voando lá? O que que tá voando lá, pessoal? Objeto voador não identificado. Nada. Meu, é muito grande o mapa, pessoal. Tem uma área aqui, ó. Bem diferente, ó. Opa! Opa! O que que é isso? Eu não sabia que o holandês voador tinha uma bicicleta. Acho que é isso. Passou muito rápido o texto. O que é isso, cara? Uma bicicleta sozinha? Ninguém. Não, se eu tiver que bater de porta em porta. Se o jogo me der uma dica de qual que é o número da casa, aí tudo bem. Faz sentido. Agora eu ir batendo de porta em porta. Tem umas duas mil portas aqui. Como é que eu vou achar a porta certa? Tô vendo uma coisa diferente ali, pessoal. Uma iluminação, ó. Eita, que eu conheço você, meu querido. É o Patrickão. É o Patrickão, cheio de energia. Patrick, onde você estava? Estava apenas procurando por algo para comer. Desculpa, ele falou. E daí você conseguiu alguma coisa para comer ou não? Porque eu estou com fome também. Eu estou com fome também. Tá, vamos continuar, cara. Procurar o nosso amigo Lula Molusco. Me segue, viu? Vou ficar de olho nele, pessoal. Aí, de vez em quando, eu vou batendo numa porta ou outra assim. Porque vai que eu acho a porta sorteada aqui, né? Ó, tem um negócio ali, pessoal. Bem no meio da rua aqui, ó. Ah, é o carro. É o carro-barco. Aperte E para interagir. Ele está aqui comigo, galera. O Patrickão. Vamos embora. Legal que eu consigo olhar para trás, ó. Eu consigo dar um 360. Aquela... A bike, né? Está ali ainda. Estou no meio devagarinho. Porque eu não sei para onde eu tenho que ir por enquanto. Se eu bater aqui, estraga? Aí eu empurro. E se não me engano, nessa direção aqui, tinha umas placas bloqueando a pista. Só que o Bob Esponja falava assim, não podemos ir sem o Lula Molusco. Ó, é aqui, pessoal. Deixa eu ver se vai deixar eu ir agora. Não. Não, mas eu fui. Eu fui. Sem o Lula Molusco. Ei, Bob Esponja, acorde. Eu falei a missão. Ah, não, galera. Quê? O que é isso? Meu Deus do céu, cara. Eu estou num pesadelo. Meu mouse está invertido. Eu mexo para baixo, ele vai para cima. Eu mexo para cima, ele vai para baixo. Game over. Game over, eu não deveria ter ido embora da cidade sem encontrar o meu amigo Lula Molusco. Ah, beleza, beleza. Errar é humano, né? Tem como recomeçar ou não? Espera aí, galera. Recomecei tudo. Então aqui é a saída da cidade. Só posso ir para lá quando eu tiver encontrado meu amiguinho Lula Molusco, beleza? Primeira coisa, eu vou tentar encontrar aquele carro de volta, porém, sem perder o meu amigo Patrick de vista aqui, ó. Beleza, o Patrick está aqui comigo ainda, pessoal, e eu já encontrei o carro, beleza? Então vamos para frente procurar o Lula Molusco. Alô, freguesia! É o carro do sonho que está passando. Sonho de nata. Sonho de doce de leite. É o carro do sonho que... Não, não vai para aqui, não. Não vai para ali, não, que vai dar ruim. Tem muitas casas por aqui, ó. Muitas mesmo. Opa, tem um negócio aqui diferente, ó, galera. Tem um portãozão aqui, ó. Eu saio do carro, o Patrick já está me olhando, ó. Vem comigo, Patrick. Olha quem está ali, galera. Ok, Patrick, vá para o outro switch. Espera. Vocês estão vendo lá, pessoal, naquela jaula do meio? É o Lula Molusco. A gente tem que apertar aqui? Não, eu não estava pronto, ele falou. Deixe-me contar aí, a gente aperta quando eu disser. 4, 7, 12. Ah, o que vem depois? Agora. Apertei. Não, eu não estava pronto. Deixe-me contar e aperte quando eu disser. 4, 7, 12. Ah, não. Eu apertei antes, ele ia falar now. Tá, calma. 4, 7, 12. O que vem depois? Aí. Apertei junto com ele, pessoal. Boa. Vem aqui, Patrickão. Vamos salvar o nosso amigo Lula Molusco. Aqui está o Lula Molusco. Estivemos procurando por você o dia inteiro. Pois que, Eduardo, por que você está numa jaula? Spongebob, Patrick, estou feliz de ver vocês. Sério. Será que vocês poderiam fazer uma gentileza e me ajudar? Os tentáculos... Não, está dizendo que é uma armadilha. Eles são canibais. Ele falou assim que esses aqui foram eliminados por eles, e esse aqui, o Lula Molusco, é o próximo. Tentei ir embora, mas eu bati com o Rift Blower. Então eles bateram em mim e me jogaram numa jaula. A chave deve estar próxima daqui. Tá, beleza. Talvez você possa ver eles reunidos no parque. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ou a gente encontra a chave, ou tem uma outra forma. Aí o Patrickão falou, sim. Espera aí, cara. Você falou bem rapidinho, mas eu meio que entendi a tua ideia. Então, esses aqui foram eliminados. Você é o próximo, certo? Eu vou tentar te salvar, beleza? YouTube, não é o que você está pensando, não. Vem aqui, Patrick. Me segue. Precisamos de ajuda. Ele falou assim que tem alguém reunido no parque. O parque é aqui, ó. Ó, estou vendo... Nossa, galera! Olha ali, ó. Eles são Lula Molusco também, de olho vermelho, ó. Atropelei eles. Eles estão de olhos vermelhos e estavam eliminando... Estou batendo aqui, cara. Aqui é a chave, galera. Está caindo no chão, ó. Consegui pegar a chave. Vambora, ô Patrick. Vamos ali para o portão de volta. Eu vou deixar meu carro estacionado aqui já, ó. No esquema para a gente já sair, beleza? Calma, cara. Calma. Deixa aqui na reta já, ó. A gente só vem correndo. Não precisa me assustar, né, ô Patrick? Salvo. Ó, obrigado. Nossa! Eu achei que eu iria morrer. Como é que você abriu? Vamos sair desse lugar, ele falou. Vambora. Como é que ele abriu sozinho, ó, a jaula? Está tocando uma sirene, pessoal. Os dois estão vindo ali, ó. Acaba todo mundo aqui? Acaba. Está nós três aqui, pessoal. Só vamos. Ah, sim. Agora eu vou para aquela área que era protegida por barreiras lá. Que daí a gente vai fugir da cidade de Squidivill. Eu estou no céu. A casa ali, ó. Cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Ó, está cheio de barreiras aqui que não tinha antes, eu acho. Dá licença, amiguinho. Não vem, não vem na minha direção, não. Não vem na minha direção, não. Vou atropelar todos, não quero nem saber. Aqui. Tá, calma. Estou na área do parque. Meu Deus, cara, olha a casa ali. Onde que era, pessoal? A parte das barreiras lá? Tinha que ter um mapa, né, para me ajudar. A casa está pegando fogo. Se não me engano, era por aqui. Eu acho que eu tenho que virar aqui para a esquerda e pegar outra rua, pessoal. Vou virar aqui. Não, é reto. É reto. Vamos embora. Vou passar reto, não quero nem saber. Ó, fui embora. E eles não falaram nada. Que lugar é esse? Meu Deus do céu, cara. Ó, não. Você vê o que está na frente da gente? É um lula-molucro gigante. Gente, seus tolos, o que trouxe vocês aqui? Esse é o túnel do desespero. Não iremos deixar vocês escaparem. Ah, eu tenho que desviar. Sai, sai, cara. Vamos passar por esse pesadelo. O Bob Esponja falando. Desvia, desvia. Ele manda bolas de fogo em mim. E eu tenho que ir desviando, ó. Ah, beleza. Eu vou andando para a esquerda. Eu vou virando para a esquerda. Aí quando tiver uma bola de fogo na minha direção, eu volto para a direita. Calma. E está bem easy, para falar a verdade. Está bem easy. Aí eu bato nele. Eu bato no lula-molusco gigante ali. Mas espera aí. Eu estou com o lula aqui. Eu estou com o lula-molusco aqui do meu lado e tem um outro ali. É porque é um pesadelo, né, pessoal? Eu acho que esse que é o sentido do negócio. Ó. Não! Cuidado. O Patrick falou. Cuidado. Nossa, passou muito perto. Vou buzinando para ver se ajuda. Para ver se eu boto medo no meu inimigo ali. Ah, dá para acelerar. Já dei aquele turbo. Eu tenho o Burning Reef Blower. Ah, é uma arma. É um lança-chamas. Aí eu tenho que fazer o quê? Taca fogo nesse lugar? Aí lá em cima tem o combustível, ó. Que isso, cara? Tem um fantasminho aqui. Meu Deus do céu. Ah, eu posso recarregar o combustível, galera, porque vai acabar. Acabou. Acabou. Preciso encontrar mais combustível. Achei. Aí vem, vem. Vem atrás de mim. Vem. Olha o tanto! Eu vou atirar neles aqui, o meu lança-chamas até acabar o combustível. Aí eu vou procurar mais. Aqui, ó. Acabou, mas agora tem mais, ó. Nossa, tem muito, pessoal. Tem muito inimigo. Calma. Aí, beleza. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Aqui eu vou dar um combo. Olha isso! Eu meio que estou fazendo uma limpeza na cidade, pessoal. Eu vou na direção de outros galões ali, ó. Não, acabou, cara. Acabou. Calma. Olha o barulho que eles fazem. Parece um monte de abelha no meu ouvido. Toma, 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 toma. Boa, boa, boa. Estou indo bem. Acabou o combustível de volta. Sai! Agora aqui, peguei mais. Nossa, a música está acelerando super. Está super acelerada a música. Meu Deus, tem outro aqui também, ó. Eu vou focar nesse do chão. Aí, já morreu, já morreu. GG. Pegou mais combustível. Atira em geral. Eles não morrem, não, cara. Ou eles morrem e se multiplicam. Aqui, vai você, ó. Isso. Morre aí, bonitão. Tem combustível lá na frente. Eu estou indo para lá agora. Cara, tomara que essa música não dê copyright. Senão, vocês vão estar ouvindo uma música nada a ver com o jogo. Está tocando um rock, pessoal. Super acelerado. Mas eu estou achando que vai dar copyright nessa música. Daí eu vou trocar. Meu Deus, eu fiquei enroscado, cara. Eu fiquei enroscado. Tem muito, tem muito, tem muito. Eu estou achando que o jogo quer que eu morra. Não é possível. Porque não tem final isso aqui. Eu mato esses bichos aqui tudo e vem mais. Cada hora vem mais. É aqui, ó. É agora. Olha isso, cara. É muito. Tem muito. Parece que está diminuindo a quantidade. Parece. Eu acho que parou de spawnar, pelo menos. Ó. Durma bem, Squidville. Consegui limpar a cidade, pessoal. Durma bem, Squidville. Agora eu vou para onde? Cadê meus amigos? Tem que achar o carro? Ah, não. Obrigado, Bob Esponja. Você nos salvou. Esse aqui era o final do jogo. Eu achei que eu ia encontrar eles de volta. Em memória ao Stephen Hillenburg. Eu achei que eu teria que encontrar de volta, pessoal. Os meus amigos Patrick e também o Lula Molusco. E pior, eu achei que teria acontecido algo de ruim com eles. Mas não aconteceu, não. Mas então está aí, pessoal. Esse aqui foi o pesadelo em Squidville. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pessoal, se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E deixa nos comentários aí se vocês quiserem ver mais gameplays de jogos do universo do Bob Esponja aqui no canal, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.